O estômago alto e a barriga grande acabam com essa receita de shake de limão. Quem me ensinou essa técnica foi um chinês e todos querem saber a receita para queimar gordura corporal, sem dieta e sem exercícios. Para preparar a receita de hoje, nós precisamos apenas de dois limões. O limão auxilia de forma natural a eliminação de gordura acumulada no corpo. Aqui nós vamos descascar o limão, sem tirar essa parte branca que fica embaixo da casca. Gente, vamos agora cortar o limão em pedaços pequenos e colocar em um liquidificador. Enquanto isso, deixe um comentário aí embaixo de quantos quilos você quer perder ou a cidade que você está me assistindo. Dessa maneira, eu poderei falar com você e poderei mandar um abraço especial. Eu gostaria muito de saber onde minha receitinha chegou. Essa receita é maravilhosa. E se você está gostando das nossas receitinhas sobre saúde e emagrecimento, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E deixa um eu quero emagrecer nos comentários. O nosso próximo ingrediente é a água morna. Vamos precisar de 250 ml de água morna filtrada. Agora, vamos colocar o limão no liquidificador. E em seguida, já podemos adicionar a água morna. A água morna com limão é um excelente diurético e purificador do corpo. Por aumentar as vezes que urinamos, ela auxilia na eliminação mais rápida de toxinas presentes no nosso corpo. Agora, bata tudo muito bem por pelo menos 3 minutos, até que forme uma mistura homogênea. Você sabia que o limão é rico em fibra pectina, que ajuda a moderar os desejos exagerados de comer? Gente, agora vamos precisar filtrar o nosso shake com o coador. E nossa receitinha já está quase finalizada. Agora, eu vou te ensinar como você deve usar. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários a palavra limão. Pessoal, vocês devem beber esse shake antes do café da manhã. E você notará resultados surpreendentes já na primeira semana de ingestão. Toda a gordura acumulada na sua barriga vai dissolver igual um sorvete derretendo. O seu estômago vai ficar contraído e o seu corpo vai ficar magro. Você pode continuar a beber até obter os resultados desejados. Essa receita precisa ser consumida no momento que é preparada. Por isso, faça apenas a quantidade de 250 ml para consumir diariamente. Você vai amar os resultados que vai obter com essa receita. Não esquece de comentar no nosso vídeo para continuar recebendo as dicas de emagrecimento. E se você gostou desse vídeo, lembra de curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.